Você, minha morena, tem goza O meu verso, minha prosa O meu riso, meu viver Você, tão graciosa e faceira Que pra mim é a primeira De toda a multidão No carnaval, sambando na avenida Você é a mais querida E eu não vejo mais ninguém No carnaval, sambando na avenida Você é a mais querida E eu não vejo mais ninguém Arrasta a sandália que eu quero ver 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 Na quarta-feira, quando acaba o sonho Vejo seu corpo cansado Dos três dias de folia Arrasta a sandália que eu quero ver No canto, a sandália empurrada A fantasia castigada Nada importa, você é minha No carnaval, sambando na avenida No carnaval, sambando na avenida Você era a mais querida E eu não via mais ninguém No carnaval, sambando na avenida Você era a mais querida Você era a mais querida E eu não via mais ninguém Arrasta a sandália que eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Arrasta a sandália que eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Arrasta a sandália que eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver